E por mais que difícil estiver, nem desistir em desistir Não há mal mais a tua família, não esqueça de ti Vem com o Santo Amor, porque tudo pode demorar Não há mal mais a tua família, o amor é ser mais Como a evangelização da família de Nazaré A tua amante será, se tiver em céu Jesus, o Senhor, que a família possa é Jesus, o Senhor, que a família merece 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 Deus, o Senhor, que a família merece